E vamos ver se dá pra limpar esse reservatório e ver o que que dá. Beleza? Olha como é que tá esse retorno aqui. Tá preocupante isso aqui, viu? Bora lá. Vai lá, galera! Bom, o projeto aqui do Black Mosh continua. Nesse vídeo agora a gente vai fazer a limpeza. Que tá precisando, viu, irmão? Olha isso, cara. Cê é louco. Não tenho a menor ideia do que vai sair dessa mangueira de retorno aqui, cara. Mangueirinha tá seca, viu? A gente ainda tá fazendo barulho de craquelado. Mas... Vamos abrir aqui essa presilha e vamos limpar esse bagulho aqui, cara. Que tá feio, viu? Tá feio, feio, feio mesmo. As mangueiras aqui são originais. Tá fazendo um barulho muito estranho, como se tivesse, sei lá... Tivesse um negócio seco dentro da mangueira e tivesse soltando a parede da mangueira. E tivesse caindo dentro da água aqui, ó. Olha aí, ó. Acho que o celular captou, né, ó. Pois é, vamos investigar aqui, pessoal, isso aqui. Beleza? Então já se inscreve no canal, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? E é isso aí. Bora lá. Bom, primeiro... Eu vou... Fechar aqui. Por quê? Porque esse carro já tem dois dias que tá parado aqui, então a gente vai trocar o óleo dele, tá? Essa aqui é a tampinha original ainda, tá, pessoal? Que ela dá o crack. E fica frouxinho assim, tá? Então a gente vai trocar o óleo, né? Tá ali, já folgamos o burjão, chave 13, tá, pessoal? De boca mesmo, ou de estria, 13. Beleza? Demos uma lavadinha no cárter aí. Falta o resto da parte de baixo que a gente vai lavar. Mas como eu quero já montar a frente... Então pra montar a frente a gente vai ter que fazer a limpeza do arrefecimento. Tá aqui, vamos usar esse multirádio aqui. Certo? Compramos dois litros, vamos diluir. E compramos o óleo 5, dado 30. Tá, pessoal? Sintético da Menzoil. Óleo barato, eu achei barato, 23 reais. O litro dele. E é isso aí, pessoal. Então vamos trocar o óleo. Vamos diluir o líquido do arrefecimento. E vamos limpar isso aqui. Fazer circular, cair a sujeira, enfim. Ver o que vai sair aqui. Ver se a gente vai precisar tirar isso aqui, tá? E vamos ver o que vai dar aqui. Esse negócio tá muito ressecado. Me surpreendeu aqui. Bora lá. Tchau. 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 Óleo trocado. Óleo velho tá escorrendo aqui no vasilhano que eu tô guardando o óleo velho. E agora a gente soltou aqui a presilha aqui do arrefecimento, ó. Certo? E a gente vai agora circular uma água aqui, beleza, pessoal? Então o que nós vamos fazer? Vamos botar essa mangueira pra baixo. Certo? E vamos circular a água e vamos botar água limpa aqui, tá, pessoal? Pra depois a gente colocar o aditivo. Tá muito sujo, a gente vai jogar, dar uma pressãozinha aqui. E vamos ver se dá pra limpar esse reservatório aí, viu? O que que dá. Beleza? Olha como é que tá esse retorno aqui. Tá preocupante isso aqui, viu? Bora lá. Mano do céu. Olha a cor que tá saindo isso aqui, velho. Cê tá doido, velho. Caraca, bicho. Olha isso, cara. Cê tem um tapete absorveu a metade da sujeira. Tá começando a dar uma empada, mas... Caraca, velho. Cara, olha a cor dessa água. Caraca, galera. Meu Deus do céu, bicho. Começou a dar uma clareada, mas... Caraca, velho. Preocupante. Vamos tentar... Vamos fazer circular aqui, galera. Até sair limpo. Olha aqui. Olha o raspo. De sujeira. Tá louco. Bom, galera. Agora a água começou a sair limpa. Certo? Reservatório ainda tá com... Né? Com esse... Com essa sujeira aí na parede. Isso aqui não vai limpar fácil. Talvez nem limpe. Agora eu queria saber quem foi que teve a ideia, cara. De fazer um reservatório pintado, velho. Não dá nem pra ver o nível da água direito, cara. Esse carro tem 67 mil quilos, galera. Eu tenho quase certeza. Esse fluido de arrefecimento, ele nunca foi completado. Eu acho que nunca foi trocado, cara. Olha que absurdo, velho. Olha isso, cara. Tudo isso aqui saldo arrefecimento, galera. Bom, galera, já deu um tempo aqui de circular. Então a gente vai colocar aqui a... O sistema de ar quente pra poder a água também circular lá no circuito do ar quente. Pra limpar lá dentro também, certo? Deixamos aqui no 1, não precisa que o carro consola tá ligado, tá? Antes o carro vai continuar em funcionamento aqui. E a gente vai fazer a diluição lá do fluido do arrefecimento, beleza, pessoal? Bora lá. Bom, galera. Vazamentozinho aí na tampa detectado. Tem que trocar essa tampa. Ou, de repente, a borracha dela. Vamos ver o que a gente faz aqui. Ventoinha disparada. Por isso que a água tava baixando ali um pouquinho, tá, pessoal? Vi que a água tá abaixo. Mas até o momento, acho que o único vazamento é aqui na tampa. Sem vazamento. Bora continuar o processo aqui. Bom, galera. O que que acontece? A embalagem aqui do fluido de arrefecimento diz o seguinte. Que pra 5 litros de água... Aliás, pra 3 litros de água nós temos que ter 2 litros de fluido de arrefecimento. Certo? Vamos botar... Então nós vamos derramar os fluidos aqui dentro e vamos completar com mais 3 litros d'água. Beleza? Completando 5 litros. Tá, jóia? Então, seguindo a recomendação aqui do produto. Nós vamos fazer dessa forma. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos substituir com o carro em funcionamento. Nós vamos colocar lá dentro do reservatório de água. E vai circulando até a concentração que tiver aqui dentro sair pela mangueira de retorno lá da válvula termostática. Beleza, pessoal? E também que vem ali... Que é conectada com a mangueira que já vem do radiador. Beleza? Então vamos fazer isso aí. Prontinho. 2 litros. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos encher 3 garrafinhas dessas, completando 3 litros. E aqui 5 litros. Prontinho, galera. Tá aí, 5 litros. Certo? Vamos tampar aqui. Vamos levar lá pro nosso ponto lá. E aí nós vamos fazer a substituição até... Até circular toda essa água aqui, beleza? Bora lá. Só isso mesmo. Só esse vazamento aqui na tampa mesmo, pessoal. Vamos esperar esfriar. Pra gente poder fazer a substituição aqui do... Do diluído aqui do líquido do arrefecimento. Beleza? Então eu creio que a gente salvou o motor da catástrofe, viu, pessoal? Que a tendência, se continuasse dessa forma aqui, pouquinho tempo a água ia baixar bastante. Por causa desse vazamentozinho. Porque quase não dá pra perceber. Deu pra perceber porque eu vi aqui na hora aqui. Daí realmente tava um pouco sujo. Quando eu peguei o carro, quando eu olhei. Mas assim, quem anda e não confere, é água baixa, sujeira com pouca água, dá entupimento, dá travamento de bomba d'água, enfim. Dá uns problemas sérios aí, pessoal. Até você ferver o motor, estragar o motor e aí vai junta de cabeçote, vai cabeçote, vai reertifica. Vai aí muito dinheiro aí. Beleza? Vamos esperar esfriar. Daqui a pouquinho tamo de volta. Então, galera, vou fazer um apelo pra vocês aí. Você que tá assistindo esse canal, que tá acompanhando, tá vendo esse tipo de conteúdo. Cara, não deixa o seu arrefecimento, cara, ficar desse jeito, não. Como? Cara, troca de ano em ano. Ou, se você for mais precavido, de 100 em 6 meses. Certo? Ou de, sei lá, de repente, de 20, 20 mil quilômetros. De 30, 30 mil. Não deixa isso acontecer, não, galera. Porque esse tipo de sujeira desgasta prematuramente a bomba d'água. Certo? Faz o carro ferver, estraga a mangueira. Entendeu? Então, por causa de uma besteira, de um custo pequeno, perto do custo de fazer um motor, perto do custo de você ficar no prévio, ficar na mão no meio da rua com o carro. Entendeu? Com o arrefecimento estourado. Entendeu? E, cara, é um custo muito simples. Você vê, o reservatório de água não é transparente. Deveria ser, entendeu? Então, ou seja, eu vejo, assim, que parece que as montadoras fazem o carro para o dono ter problema, para o mecânico ganhar dinheiro. Entendeu? Então, ou seja, faça a revisão preventiva do seu sistema de arrefecimento. Entendeu? O que faz um carro durar muito é você trocar o óleo em dia e o sistema de arrefecimento também está em dia. Tá? Sempre com o aditivo novinho, entendeu? Sempre ali, revisando. Sua bomba d'água vai durar muito mais. Sua válvula termostática não vai travar. Entendeu? E você não vai ter dor de cabeça com o seu carro. Beleza? Beleza? Então, galera, a gente vai fazer circular os 5 litros de água, tá? Já circulamos já bastante aqui. Beleza? Circulou, a gente deixa entrar no nível. Conectamos a mangueira. Conferimos o nível e já podemos fechar o reservatório. O carro ligado, tá? Muita gente tem essa dúvida. Não é com o carro ligado? É, é com o carro ligado. Agora a gente vai completar o nível com o restinho da água que está aqui. Já que o reservatório está escuro, dá para ver nada. Mas a gente supõe que seja mais ou menos aqui no meio, tá? Botamos o nível. Tampo reservatório. Vamos apertar aqui. Esse parafuso não é o original, tá, pessoal? Botei esse aqui para facilitar o acesso. Prontinho, pessoal. Agora é só esperar a ventoinha disparar. Certo? Fizemos circular toda a água. Ficou só um restinho aqui. Certo? A água caiu limpa. Apesar que ainda tem muita sujeira aqui, ó. Que veio desse arrefecimento. E a ideia é realmente rodar aí um mês. Fazer a troca e provavelmente trocar esse reservatório. Porque esse reservatório está escuro. Está sujo. Mas para isso a gente tem que deixar circulando um tempo aí. Porque se a gente trocar o reservatório agora, pessoal. Se tiver ainda sujeira, vai voltar para o reservatório novo. E é dinheiro jogado fora. Então tem que deixar circular aí pelo menos um mês. Beleza? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Beleza? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.